Santo Aurélio A Igreja da África durante os anos de 392 até 429 foi agraciada com o governo do santo, primeiro bispo de Cartago que se santificou tornando seu povo também santo Santo Aurélio nasceu no século IV e desde Diácono se destacava pela caridade, zelo, pureza de vida e pelo culto da liturgia o grande Aurélio esteve como bispo responsável por toda uma região e todos o chamavam, por respeito, de Santo Papa Aurélio não possuía grandes dotes intelectuais porém, na providência divina, tinha grande amizade com o sábio e bispo de Hipona, Santo Agostinho unido ao doutor da graça, pôde combater a autossuficiência do pelagianismo e outras heresias que encontraram a condenação do seu tempo muito do que sabemos hoje de Santo Aurélio foi o próprio Santo Agostinho quem formou pois este admirava a prudência, a piedade e a humildade deste pastor e pai tudo fazia pela salvação das almas e a pureza da doutrina cristã Santo Aurélio passou da igreja militante para a igreja triunfante pouco tempo antes de Santo Agostinho isso em 1429 Santo Aurélio, rogai por nós lieutenant e advogai por nós o professor e pai elongue